Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Camila, mais conhecida como Milus Katia. E vamos para mais um reactzinho top hoje, encerrando aí o nosso Drop da Liberdade, da URT. Vamos aí de mais três videozinhos, lembrando que esses três últimos videos podem conter muitos spoilers. Para mim também, até porque eu não leio o mangá do Shingeki no Kyoji. E também faltou assistir dois videozinhos. Na verdade, os dois últimos episódios eu não assisti, desses últimos que saíram, né? Mas vamos ver qual vai ser o babadinho de hoje e vamos que vamos para o nosso react. Ah, vai ser... O primeiro vai ser do Armin, que é do canal Hawk. O segundo vai ser o da Mikasa, que vai ser do canal da Dia. E o último, que vai fechar com sua chave de ouro, obviamente, né? Do Eren, do canal Anirap. Belezinha? Então vamos lá. A minha história se inicia vivendo como gado Sonho dos meus pães e meu queria realizar Mas eu não tive reação Tiraram o meu chão Destruíram as muralhas junto do meu coração Meu avô se foi, eu não pude protegê-lo Sempre fui fraco, isso não é segredo Talvez o inútil como eu Mereça o que se sucedeu Mas era em Mikasa com o vião em mim Jurei lutar pra ver o mar até o fim A tropa de exploração foi uma volta Jurei lutar pra ver que eu não sou tão inútil assim Na primeira missão Conter os titãs Lutar com o coração Por um novo amanhã Até pensávamos que tudo ia melhor É, ganhando essa primeira luta aí, né? Eles... Pô, cara, eles perdem com muita gente Os meus amigos caindo no chão O Eren perdeu sua perna Estava alparado sem reação Não consigo pensar em nada Vou te dar se aproximando Não consigo me mexer Acho que dessa vez eu vou morrer Não, você não vai morrer É, a cara só sempre Olhe pra mim Sempre sonhamos sem ver o mar Então Você não vai morrer Foi então que eu vi O quão cruel esse mundo era Eu soube viver Mas o Eren já era Caramba, gente Esse dia foi doido demais Não esperávamos a rua assim Irmã dos titãs Vem aqui Isso aconteceu bem na nossa frete Nosso amigo Eren Também é um titã Parem pra pensar O Eren pode nos ajudar Ser lindo nosso lado ficar A humanidade pode finalmente avançar Promete entregar meu coração Com uma boa causa Mesmo que eu morra aqui Mesmo que seja meu fim Vou morrer pelo que acredito Mesmo que não confie em mim Juro e luto até o fim E é isso que eu vou fazer Estratégia sem combate Descobrimos traidores A minha liberdade Já irão nossa confiança No fim Vocês mentiram pra mim Eu tenho um plano Que eu sei que vai funcionar Por favor, confie em mim Confie em não amarra em mim É isso que a cara Quando o army morre Meu Deus Meu Deus Não vai ser só por mim Meu sonho não pode encontrar Mas sou um soltanto que pode Você sempre me disse pra levantar e lutar E é por isso que eu consigo Não sei e pode mais com minha irmã Você tem um abraço O que é importante pra ti? 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 Foi esse final aí, eu não entendi. Não entendi, não entendi. Ai, meu Deus. Tô passada. Peraí, peraí. Eu não entendi. Eu espero que eu não tenha entendido. Aqui de lá, aqui de lá era, hein? No colo da Mikasa? Na cabeça, peraí. Estou... Pera, pera, pera. Pera, Camila. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo, que agora eu dou Mikasa. Ai, meu Deus. Eu perdi tudo que eu tinha Os corpos da minha família. É difícil de aceitar. Tu não vou perdoar. Pergunte se for a minha mãe, meu pai. Eu decidi lutar. Eu decidi lutar. Eu decidi lutar. Depois da morte daqueles bandidos, percebi. Quando o perigo se aproxima, algo desperta em mim. Com as palavras de Eri, matem eles em dó. E não sei se conseguiria fazer tão feito só. E tudo mudou aqui. Quando a família eu consegui. Você sempre questionou o que tem lá fora. Eu não tenho o que prosseguir. Saiba que eu vou te seguir. Esperava que a felicidade nunca fosse embora. Raiva, uau, é o que você sentia. Eu nunca vou te deixar sozinho. Sempre seremos você e eu. Basta em cor nos lembrar que estamos unidos. O desespero, puro medo. O ditão que é mais alto que as muralhas. Que eu vi isso estampando na sua cara. A gente está se aproximando da nossa casa. Podemos fazer nada para salvá-la. Ela foi devorada, uau, uau, uau. Eu vou protegê-lo de todo o terror. Se você vai se alistar, eu também vou. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Tudo pra que eu proteja você. Nas asas da liberdade. Meu objetivo foi de pé. Porque sempre por você. Meu motivo de viver. Caramba, essa é mágica top. Eu me destaquei. Meu sangue me fez uma soldada perfeita. Isso que eu serei. Pra não perder a minha família. Porque tem de o que fica. Porque se eu for fraca, como eu protegerei? A soldado que vale mais de cem soldados. E porque atacaram depois que cinco anos se passaram. A mim o que você está falando só pode ter algo errado. Mas eu não posso demonstrar. Como eu fui com a parte de gente de lutar. Ele se envergonharia de me ver desistindo assim. Então eu não vou desistir. Eu vou lutar mesmo se eu morrer. Porque eu sei que é o que você ia querer. Querem capturar o Eren. E sei que não pararão. Emboscada pra prender a tita fêmea. É nossa missão. Nós sabemos que é você. Já cansei dessa brincadeira. Então One tem que fugir. Mas daqui cê não sai inteira. Eles são a parte dos dois. Como vocês alçaram enganar a gente. Eu só tô indo de não poder pedir. Ele foi levado bem na minha frente. Agora só resta lutar. E vai ser pra te salvar. E com a morte de Hanis. Tudo começou a ficar de pé. Não mudou nada. Não mudou nada. Eu não sei o que fazer. Te vendo nesse estado. Você não mudou nada. Mas absolutamente nada. Não importa o que aconteça. Sempre volta do seu lado. Batalha vencida. Guerra começada. Para queimar e você enfrentar. Pensa e repensa. Mas juro. Não entendo o que eu tive. Pra você mentiar. Mas mesmo assim eu vou lutar. Eu sei bem quem são os meus. É o que eu pensava. Até o estrago começar. Eu sei bem como se mata de tanto. É que eu não acredito que é ela que mata. Meu Deus. Meu Deus. Eu não sei nem o que falar. E aí pra fechar. O nosso drop. Com esses três personagens. Traz aí. Mikasa. Por que seu cabelo tá tão grande? Eren. Por que você tá chorando? Hã? Eu não me lembro. Essa será a última vez que vamos conversar apenas nós três. Primeiramente, coloquem a mão em cima dessa mesa. Abaixem o tom de voz e não se surpreendam com o que eu falarei. Com o que eu falarei. Eu quero que saibam que eu sou o vilão dessa obra inteira. Pra começar. Mikasa. Eu sempre te odiei. Arranco quem eu tô falando. Esse é você, o Bertolti. Por que você anda visitando. A Anne toda noite. Eu vou me encontrar com o Zika e fazer o que ninguém mais faz. A Anne. Vamos ver se você consegue me parar. Mas nem você nem Gariade. Nem a Pink ou Malay. Tem poder pra me matar. Sei que ser eu contra o mundo, só que isso não importa. Eu vou carregar o peso da liberdade nas costas. Eu não vou parar de abusar. Aguente firme, meu irmão. Ocupamos, este é só tudo com o aperto de dor. Já é tarde demais. Irmão, me desculpa, mas agora eu que comando. Eu jamais concordaria com essa merda de plano. Eu precisava te usar pra poder achar a paz. Mas por que não vemos outra lembrança do nosso pai? O que você tá fazendo? Pai, levante, termine, eu mandei você matar todos. Isso é pelos seus amigos. Peladine, por seu filho. Você esqueceu que sua irmã virou comida de cachorro. Matem, matem, matem. Tatakai, tatakai. Mate todos, por favor. Tatakai, tatakai. Pegue o título fundador. Se levante, se transforme. Termine seu trabalho. Mate a família real. Pro nosso mundo ser salvo. Para tudo. Me escuta, não faz mais nada. Você não é uma deusa, muito menos um escrava. É apenas um ser humano, oprimida nisso tudo. Então eu peço, me ajude. Pois eu quero acabar com o mundo. Me chamaram de demônio. Então demônio eu serei. Pra não perder minha liberdade. Hoje vocês tirarei. A cada vasinho de sangue no mundo é cheirado. A morte ilugra com as pegadas de cada pecado. Eu não serei um herói que achará uma saída. Mas me tornarei o vilão que esse mundo precisa. O Struggle foi ativado e as muralhas destruídas. Elas não são mais excessórias pra proteger nossa vida. Eu tinha dito no passado que eu ia voltar isso tudo. E que se o mundo me perdisse, eu ia acabar com o mundo. E quando for é tão culpado, não importa. Se é pra salvar o sério ou o vilão dessa história. Matando o cara, a vida folha das muralhas. Só dessa forma eu pergunto o que acontece, onde a casa. Chamei vocês aqui para falar uma coisa, sei que vão tentar me parar no confronto. Mas não percam tempo vindo conversar, não vou mudar de ideia, não importa o seu ponto. Eu sou contra a pressão, por isso não roubei seus poderes pra mim. Vocês têm liberdade pra vir me parar. E eu tenho liberdade pra avançar até o fim. Gente, ainda não vi. Ai meu Deus, eu tô nervosa. Avança e não pare, não seja compartilhada. Até não haver mais ninguém. 80% de tudo que é vida acabada. Mesmo que me frete, saiba, eu não vou parar por nada. Aqui tem tudo, pois tem o futuro. O rei do tanto disso vai mudar. E eu me 4jatinho me 48% é o mesmo que eu reflete pela personagem do carpacal. O rei do tanto disso pode deixar ele until. O rei do tanto disso vai voltar. Avança e não sei se tiveram anos se tiveram que comer a horrível. Avança e não sei se E outra forma, o demonio é impresso e está morrendo Antes de partir, libero as memórias E eu as envio pro meu eu do passado Almin, cês se lembra da nossa conversa Só tinha essa forma de tê-los ação Eu disse coisas cruéis Peço que me perdoem Mas daivão que essa é a melhor solução Cês serão os heróis lembrados por hoje Este foi o sacrifício do vilão Me chamaram de demonio E só o demonio eu serei Pra não perder minha liberdade Hoje você gerarei A cada batulho de sangue no mundo é gerado A morte e lugar com as pegadas de cada pecado Eu não serei o herói que achará uma saída Mas me tornarei o vilão Que é ser um do perguesa Mas mente pra si mesmo deve doer mais Quantos morreram pela sua ambição Enquanto um lado seu rezava pela paz O outro sufocava com destruição Mikasa Por que seu cabelo tá tão grande? E aí volta pro passado Ah não, gente Eu tô perdida Galera Assim, gente Eu já, como vocês sabem Eu acompanho o anime Eu não li o mangá, né? E aí ficou faltando Eu assisti os dois últimos episódios Como eu falei pra vocês Nos outros vídeos aí desse drol Mas assim, eu realmente Eu não sei Eu não sei nem o que falar Porque Ao mesmo tempo que eu gostei da música Eu tava prestando muita atenção na história Porque tinha muita coisa ali Que eu realmente não sabia Por exemplo Eu não sabia da morte do Zick Pela mão do Levi, né? Isso aí mostra na música que a gente viu lá do Levi E aí tem esses três últimos que se encaixam, né? Que é justamente esses três últimos Essas três últimas, vamos ver Essas três últimas músicas que a gente fez agora E aí eu fiquei pensando agora na história do Erém Porque, no fim das contas Aquilo que ele fala lá na mesa É justamente pra manipular os dois, né? Então, em certo sentido A Mikasa, ela Pra provar que ela não tá sendo manipulada Vamos dizer assim Pelo sentimento lá dos Arquimas, né? E aí Ela vai matar ele Mas era o que ele queria Então Ai, meu Deus Nossa, gente Eu tô passada Tô muito passada Não sei Não sei o que dizer Só senti Na verdade, eu nem sei o que eu tô sentindo Mas sério, gente Assim, tá uma coisa muito doida Bom Em relação às músicas Nossa, essas três últimas aí Tão top demais Muito, muito, muito top A da Dia também ficou muito legal Muito legal De todo o drop Eu acho que a música que eu mais gostei Foi a do Levi Não sei se foi necessariamente pelo personagem Mas eu acho que foi mais a música mesmo Eu gostei muito da música Muito mesmo Mas enfim, gente Ficou muito show Ficou top E é isso Não tenho muito o que falar Porque eu realmente estou muito perplexa Eu levei um spoiler bonitinho agora Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do nosso drop Continue aí Acompanhando Os vídeos do canal Não esquece de curtir De se inscrever Para estar dando aquela forcinha aí Para o crescimento De comentar De indicar Fica à vontade Só não vou reagir Se tiver problemas com direitos autorais Ou se caso o vídeo tivesse sido excluído Belezinha? E é isso Um beijo enorme para vocês E até o nosso próximo vídeo E é isso